Viajamos ao Pará para uma obra que vai aumentar a capacidade produtiva de processamento de minério, tendo como principal produto o cobre. A mina fica em Marabá e nós fomos até lá para implementar a plataforma MAPL. A MAPL está ativa em três diferentes empresas dentro desse projeto. Estamos com a Concremate na parte de fiscalização geral das obras, com a Barbosa Mello na construção do duto de rejeito de minério com Andrade Gutierrez, na parte civil da usina. Fazemos aqui um projeto, que já é uma ampliação, que envolve uma movimentação bem grande de volume de terra, tanto em escavação como aterro, em torno de 2 milhões de metros cúbicos de corte e 1 milhão e meio de aterro. Antes você pegava uma equipe de topografia para levantar um determinado local, gastava até um dia, dependendo do tamanho do local. Hoje a gente tem isso aí em questão de menos de duas horas, a gente tem essas informações. E também a plataforma tem afiliado a gente na questão de gestão. Os gerentes hoje, a parte de engenharia, ele acompanha diariamente o procedimento, o que está acontecendo na obra através da plataforma. Hoje a gente utiliza a MAPL com o apoio ao BIM, com o uso da modelagem, com o uso de ortofoto e modelos de geração de superfície, que tem auxiliado a equipe BIM aqui em uma precisão mais rápida dos projetos e verificação de análise de interferência. Tudo isso tem facilitado muito a nossa vida em campo, diminui por muitas e muitas vezes informações adicionais que o pessoal pede ao longo do tempo. Sendo uma vez que a gente já tenha feito o levantamento e ele esteja atualizado, toda e qualquer informação necessária a gente consegue tirar em tempo real pela plataforma. É uma visibilidade maior, que não tinha antes nas obras e hoje isso possibilita uma informação a mais. O fato de você já ter uma imagem numa reunião para tomar uma decisão é muito bom isso. Toda nossa estrutura de engenharia, planejamento, trabalha em cima dela. Acompanha as atividades, o que foi o andamento, consegue verificar se a execução de campo está correta, consegue verificar o volume e fazer uma assertividade maior da obra, ver se o pessoal executou conforme planejado, se foi na área correta, exata. Então é uma ferramenta excelente e só tem agregado valor ao nosso projeto.